Prego, me rendi a você, tenho um ouvido de calma, eu sinto um ver suceder. Biauí TV, segunda edição. Oferecimento, viver sem catarata é maravilhoso. É só querer, hospital de olhos bucar. Falta de manutenção nas impressoras prejudica o atendimento e gera muitas reclamações no Detran de Floriano. Dores nas costas, o problema de saúde afeta o desempenho no trabalho e atinge cerca de 80% da população brasileira. Há informalidade no mercado de trabalho para empregados domésticos. Pouca coisa mudou, mesmo com as mudanças na legislação trabalhista. E mais, atletas do judô florianense se preparam para mais uma importante competição, desta vez fora do Brasil. Estas e outras notícias você acompanha no Biauí TV desta terça-feira, 14 de agosto, que começa agora. Boa noite. Falta de manutenção nas impressoras. Esse é mais um problema que vem prejudicando o atendimento no Detran de Floriano.